Deku Dark, um bagulho que todo mundo tava falando, todo mundo tava hypado, o Instagram me parava de mostrar Reels hypando esse momento. Tudo isso pra quê? Pra ter a porra do mesquinho? E não muda nada no boneco. Eu sinceramente não entendo fã de Boku no Hero, assim, os dois que aguentaram até a sexta temporada, no caso. Então, mano, vendo toda essa comoção aí pra esse momento do Deku, eu quero falar um pouco da falta de necessidade, do hype sem sentido e também dar algumas comparações de personagens com esses arcos Dark, assim. Em resumo, eu quero espancar o Deku. Mas antes disso, vai lá no meu Discord, que o link tá aí na descrição, e mande o seu desenho do cenário parente, que ele vai aparecer aqui no final do vídeo. Sem mais delongas, conteúdo... Bom, a esse ponto, eu acho que todo mundo já tá sabendo do arco do Deku Dark e tá manjando um pouco da história. Mas, assim, eu vou dar uma pincelada aqui por ela, principalmente porque eu quero falar de uns bagulho que não fazem o menor sentido. Bom, esse rolê do Deku Dark não é um bagulho recente, é uma construção que tá vindo lá da primeira temporada. Mas o ponto de ruptura dele foi nessa treta aí com o Shigaraki, que mó galera, ficou machucada, e parará. Assim, né, não que as pessoas não se machuquem ao redor do Deku o tempo inteiro, né, e desde que elas estejam vivas, vai ter algum herói com um poderzinho aí pra curar elas, não é verdade? Mirio, que supostamente perdeu a individualidade. Ah, ok, esse daí foi traumático pro moleque, só que um ponto que eu acho que seria muito bom se tivesse acontecido nesse arco é esse momento que o Bakugo deveria ter ido de base. E eu falo deveria no sentido mais literal dessa palavra, porque tem um bagulho atravessando o corpo dele e depois ele tá lá em pé lutando novamente suave, tá ligado? Se eles tivessem colocado uma perda de um personagem muito importante pro Deku, não precisava nem ser o Bakugo, isso justificaria muita das atitudes do Deku, até as atitudes mais merdas que ele toma nesse arco, e não só, ah, eu rasguei minha roupa, tô é de gás. Bom, mas aí depois desse rolê todo, realmente começa o arco do Deku Dark, que a gente vê, né, que o Shigaraki, ele escaralhou todo mundo, mano, machucou professor, amigo, herói profissional, maluco desgraçou geral. E isso foi a gota d'água pro Deku, tá ligado? Tanto que nessa cena aqui, quando ele tá falando com os antigos usuários do One for All, ele fala, eu vou perdoar o Shigaraki. Mas tô na boca, moleque. Mas lá no Deku Dark aonde? Pros padrões da Hello Kitty, que ele é Dark, né? O maldito do Shigaraki foi lá, esculhambou geral, não existe uma gota de bondade no boneco, mas o Deku não. Ele consegue ver que ele sofreu quando era criança, nossa, e é aqui que é o arco do Deku Dark, hein, filho do cara. Bom, mas aí depois ele se afasta da escola, porque ele sabe que o Shigaraki tá atrás dele, ele não quer ameaçar a vida de ninguém. Mas assim, Deku, vem cá, eu acho que você não pensou muito bem que como você supostamente é o único cara que consegue peitar o Shigaraki, tu fica longe da escola, meio que deixa a escola lá como um alvo bem fácil pra ele fazer todo mundo de refém, né? Assim, só falando. Aí depois disso, dá mó merda na prisão, mó galera maligna foge, e um desses daí é o mano dos músculos, que o Deku enfrenta lá um tempo atrás. Só que aqui no caso ele nem precisava ter se esforçado muito, porque o maluco enfia uma pedra no olho. Relaxa, Deku, daqui a três dias ele morre de infecção. E choque, ele derrota ele com um soco. Personagens na sua fase mais obscura, literalmente torturando seus oponentes por estarem no limite da razão? Não, o Deku ele é bonzinho, a fase e dark, mas ele é do bem ainda. E mano, é essa mesma putaria pro resto dessa season toda. No final da temporada ele até volta lá pra escola, mas uma galera que tava se abrigando não quer nem que ele entre ali, porque, bom, ele podia tá traindo o Shigaraki. E cara, tu consegue culpar esses civis ignorantes? Porque ninguém falou pra eles que ele provavelmente é o único que aguenta 10 minutos de porrada com o Shigaraki. Mas ok, levando uma coisa em consideração, esse arco aqui poderia ser muito bom pro Deku e pra Boku no Hiro no geral, se fosse feito da maneira correta. Eu vou pegar Berserk como exemplo, porque você está no canal Cenário Transparente, se eu ficar mais de um vídeo sem falar de Berserk, eu entro em combustão espontânea. Quando o Gutsu perde tudo e nota que a vida que ele vivia nunca mais vai ser a mesma, ele jura vingança contra toda a fonte daquele mal, mesmo que não faça nem sentido. Ele tortura, ele massacra os inimigos dele. E isso não é algo que ele gosta de estar fazendo, ele só está sem caminho. Ele literalmente deixou pra trás uma das coisas mais importantes pra ele. O Eren também poderia ser um bom exemplo disso, se a fase Dark do Eren não fosse o Eren inteiro. Mas o fato de na jornada dele, ele se corrompendo cada vez mais com seu objetivo até virar o vilão, também é um bom ponto pra essa fase Dark dele. É claro que esses dois exemplos aí não funcionariam numa obra como Boku no Hiro, mas ainda assim eles não precisavam nem ir tão longe na brutalidade pra ter um resultado parecido. O Sasuke mesmo é um bom exemplo disso, que por mais que ele não seja o protagonista, a gente vê o que essa espiral de vingança faz ele fazer. Ele literalmente faz umas paradas absurdas com o próprio corpo pra conseguir atingir o objetivo que ele quer. Nada importa além da sua vingança. O ponto é, o Deku não precisava fazer que nem um Killua e arrancar o coração do humano e colocar num saquinho de pão. Ele não precisava entrar num ponto irremediável que ele nunca mais conseguiria sair dessa fase. Mas pelo menos, algum questionamento? Algo diferente, por favor? Ele não questiona em nenhum momento se ele deveria matar o Shigaraki. Ele não hesita em salvar uma pessoa enquanto ele tá enfrentando um vilão. Mesmo essa pessoa que ele tá salvando é o fudendo Overhaul. É exatamente aquele mano que fez aquelas coisas horríveis com a Eri. Mas ele também chega ao ponto de falar pra ele Ai, mano, eu acho que tu deveria ir lá pedir desculpa pra Eri, hein? Deku Se esse moleque aparece na frente da Eri é mais só se ela tem um ataque cardíaco do que ela perdoar ele. E, pô, mano, esse arco fantástico ele só tem sete episódios de desenvolvimento, tá ligado? Os manos nem tentaram criar uma atmosfera fazer um bagulho legal é só a porra do mesquinho A única parte que eu gosto desse arco porque eu acho engraçada é os amigos dele tentando fazer ele voltar pra escola que, em resumo, eles querem matar o Deku. Olha a ideia desse sensato aqui que ele sumonou um iceberg e fez o Deku bater de cabeça no bagulho, filhão. Não, relaxa. Vocês vão levar pelo menos o cadáver dele. E eu não tô nem entrando em critério de falar da animação que eu falei que esse Deku Dark ia ficar feio lá no meu último vídeo de Boku no Hero. Ficou feio. Não se compara ao mangá. O do mangá carrega essa parte nas costas, filhão. Isso daí é real uma baita oportunidade perdida, tá ligado? Porque Boku no Hero não precisa ser mais maduro nem nada mas sempre que parece que ele tá tentando ser ele volta atrás pra um lado mais infantilzão. E eu realmente não entendo isso, tá ligado? A gente tem vilões como o Sten, tem o próprio Dabi que tem aquele rolê todo com o Endeavor que é uma parada bem legal, tá ligado? A relação de família deles ali. Tem toda aquela parte política e social dos heróis não serem mais vistos como eles eram antes depois de tanto caos tá rolando. Mas o Deku que é o protagonista é intocável. Nada muda nele. Custava botar o Deku um pouco mais violento, um pouco mais egoísta, não exatamente o mesmo personagem numa parte que é pra ele ser algo diferente? Se o Bakugo realmente tivesse tudo de base, por mais que ele revivesse depois, tá ligado? Pelo menos durante esse arco isso seria motivação suficiente pro Deku. Seria uma desculpa caramba válida e ele ia tá meio cachorro louco das ideias por ter perdido o melhor amigo. Não seria algo inovador, sem sombra de dúvida não. Porém seria ousado. É exatamente por isso que eu gosto de Guren Lagann, tá ligado? Porque quando o Kamina vai de base, um personagem extremamente importante, ele não volta, tá ligado? Não tem esse roleto. Fica de cara, falando, mano, quando é que vão juntar as esferas do dragão aí? Mas o autor tem medo de mexer nas características mais básicas do boneco pra fazer um arquinho diferente, mané. Em resumo, meus parabéns pra quem não dropou o Boku no Hero até agora, principalmente depois dessa parte. Você realmente, cara, é um guerreiro. E se eu não me engano, o anime tá chegando no final também. O que me faz pensar que, meu Deus, qual será a qualidade do próximo grande show, né? Assustadora. Bom, rapaziada, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, mas calma. Calma que eu tenho que mostrar esse desenho aqui. Eu pedi, rapaziada, fez, mané. O piscine no estilo do Vampire Hunter D, mané. Ah, pelo amor de Deus. Se você quiser mandar a sua arte do cenário parente, vá lá no Discord, link aí na descrição, mané. Vai ser um prazer colocar ela aqui. Bom, antes de eu também quero agradecer aos meus amores, os membros do canal e também os digníssimos, os marcados pelo estigma. Que são... O José Henrique, o Alexandre, o Dédio Macabro, o Evandro Neto, o Camilo Costa, o Patrick, o Matheus Augusto, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Sassagueiro, o Felipe Chinobi, o Lufizinho, o Arthur Felipe, o Victor Pendragon, o Wallace Galês, o Laza, o Lucas Angeli, o Ender, o René Natan, o NJKLB, o Italo Araújo, o Carlos Ocarrensky, o Black Bullet, o Ronaldo Gabriel, o Henrique Sampaio Muller, o Richard Cutter, o Conorrenda, o Mário Bernardo, o CPT LX4, o Jampzão, o Meu Amigo Caio, o Roderick, o Panda, o Júnior Burro, o Revi, o Shaolin, o Denji Kun, o Kitsune Miku, o Paulo Mecânico, a Rafaela Liu Cagedô, o Roberto Lazzarotto, o Inácio e o Natsuara. Muito obrigado, moçada, por toda a força, por todo o apoio fenomenal que vocês estão me dando aqui, como sempre, de coração, mano. Logo ou menos fazem dois anos de canal e tem gente que tá aí desde o início do início, tá ligado? Isso é muito louco pra mim, eu não sei nem o que dizer, cara. De verdade, gente, obrigado. Bom, mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!